Apertando o CEDEM, aqui o agronegócio é show. Bem amigos do Apertando o CEDEM, quarta edição da Festa da Melancia na nossa região, Durval e também o Davi, aqui no Apertando o CEDEM. Primeiramente, boa tarde pra você Durval. Bom demais, boa tarde, estamos aqui muito felizes de estar nessa festa, né? Participando da história quarta da Festa da Melancia, pra nós é maravilhoso. Legal. Davi, tudo bem? Boa tarde pra você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Apertando o CEDEM. Graças a Deus, um abraço, prazer é nosso estar aqui no Apertando o CEDEM. Gostei do nome. Legal. Legal mesmo. Esses dois aqui, pra quem, lógico, conhece, sabe, são duas vozes, uma das melhores vozes do sertanejo que nós temos no nosso querido Brasil. Davi, tá tudo bem? Como é que tá a carreira? Mais de 30 anos de carreira, 45 anos. 45 anos na estrada, 45 anos dedicado à verdadeira música sertaneja. E graças a Deus, cada dia que passa, mais shows e mais viagens e a coisa apertando, daqui a pouco nós não vamos mais aguentar. A coisa apertando o CEDEM. Me diga uma coisa, o legal de vocês é o seguinte, é aquele sertanejo que traz a raiz, que traz aquelas composições. Eu sou radialista, eu toco romântico, traz o romântico, traz o romântico, traz a raiz, traz a modernidade. E a turma fala que nós somos uma dupla eclética, né? Canta de tudo um pouco, mas pra gente é importante gostar do que a gente faz, com muito amor que a gente trabalha. O show é sempre gratificante pra nós. E assim que é a nossa vida, a gente procura fazer o que a gente puder fazer de melhor, né? E a felicidade nossa é essa daí. É isso aí. Tem uma música de vocês que fala sobre a vida, né? Aquela letra, a composição fantástica que vocês fizeram. Aquela do cidadão, da uso das drogas, aquela coisa. Ah, o alerta. Isso. Alerta. Essa música tá no nosso CD e DVD novo agora. É uma composição nossa. É um alerta que a gente tá dando pros jovens, né? Porque a coisa tá meio desenfrenhada. Pessoal jovem, quanto mais jovem, tão entrando nas drogas. E a gente tentou fazer a nossa parte. Tentou não, nós fizemos a nossa parte, né, Dua? E tamo fazendo. E agora é uma música que é pedida no show. E essa música tinha que ser tocada de 10 em 10 minutos em todas as rádios do Brasil. Mas infelizmente hoje a coisa funciona de outra maneira. Então a gente não pode fazer nada. Mas é uma música que foi feita com carinho e visando esse outro lado da coisa aí. É o mais importante. É o mais importante, né? Agora me diga uma coisa. 2017 chegando. O que que Durval e Davi pensam? Novo disco? Novos projetos? O que que vocês tem pra falar pra nós sobre isso aí? Ah, projeto é sagrado, né? Tem que ter. Se não tiver projeto, não começa o ano. Mas tamo aí com esse trabalho dessa música, a nossa história, que é um trabalho novo. A música que conta a história do Durval e Davi, que eu contei pra São Paulo, segui carreira. Tamo gravando, já tamo em estúdio gravando o CD. E a partir do começo do ano já começa a gravar o DVD. É o vigésimo CD e o segundo DVD. E com muita expectativa, muita perfeita. É o vigésimo primeiro CD e o segundo DVD. Ele é contra. Legal, eles vieram lá do Jardim Jefferson, né? Isso, estivemos lá no Jardim Jefferson agora. Tamo chegando lá. Tamo chegando lá. Já pela terceira vez que a gente vai lá e graças a Deus foi bom de novo, bombou de novo. E meio cansado, já fizemos ontem. Então o motorzão do Maverick aqui já tá chegando nos 60, né? Então chega uma hora que dá uma baqueada. Mas tem uns iogurtes aí que dá uma levantada. Legal, legal, legal. Ó, o carro-chefe, o carro-chefe da música sertaneja desses dois, sem dúvida nenhuma. Né? Manda uma palhinha pra nós aqui. Os grandes sucessos do Jardim, ó, uma palhinha rapidinho. Eu sabia que ele ia ficar sem palhinha. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco de perder. Gente, nós vamos pro palco. E daqui a pouco nós estamos lá no palco, tá ok? Um abraço e até mais. Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD? Legal. Vem comigo apertando o CD na quarta edição da Festa da Melancia, né? Oscar Bressari no palco. Daqui a pouquinho, essas duas feras aqui. Turval e também o Davi. Vem comigo. Apertando o CD, aqui o agronegócio é show. Boa tarde, galera! Gente, é um prazer de bem estar aqui hoje nessa festa maravilhosa. Que apaixonada! Se a saudade não doer, se assim... Nem tão grande fosse essa visão Se eu pudesse gostar só de mim Se arrancava do meu coração Se eu pudesse não ter como sou E aprendesse como te odiar Mas não sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Mas não vou me entregar E quem tá bonito, hein? Vai pra... Se fosse preciso escolher Ei, já vai não poder te esquecer Sei que o meu coração é de liga Duas vezes você Prazer muito grande estar aqui Daqui a pouco vai haver a entrega de prêmios Vamos dar um abração para toda a equipe de agricultores Daqui da região Que batalham para que essa festa da MNC seja sempre um sucesso Sempre promissora Toda a equipe dos agricultores um abraço Obrigado pelo carinho Por ter nos convidado Pra estar participando dessa tradição Tá legal? Eu quero ver todo o lanche da MNC Por isso eu sinto ciúme do teu perfume, do teu calor Tu és de vila ingraciada, barana cheirada Meu bem, que amor Das cores da minha vida Do pão que é preferida E eu quero viver acelerado E ser amado por ti, querida Na luz do chão, na luz do chão, na igreja Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente nos lábios Quem quiser proverter Perdido o coração A cabeça na sua mão, na luz do chão, na luz do chão Eu quero ser amado por ti, querida Eu quero viver acelerado Oh, boy, there we go Oh, boy Oh, boy, show you what we're back Oh, boy Oh, baby Dois, meu amor, ouça minha tensão Que fez mal o meu coração Para exemplo de todos nós Amém Não faça como eu fiz Seja por agição Não se entregue corpião Há uma fêmea que não tem amor Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpião Há uma fêmea que não tem amor Se tem uma água no rosto Ei, me abenche muito mais Amar todo meu rei Nesse mundo nunca mais Amar todo meu rei Nesse mundo nunca mais